Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do Tapa Olho Azul e hoje eu tô aqui assumindo um pouco a postagem de hoje, o vídeo dele, porque ele não conseguiu fazer vídeos novos o suficiente pra cumprir a semana, eu tô aqui fazendo um especial e hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no canal dele, que é fazer um top 5. Eu selecionei aqui os 5 vídeos mais assistidos do canal do Tapa Olho Azul e aí eu vou passar aqui e comentar rapidinho só pra relembrar pra vocês quais são os vídeos mais populares, você pode pegar e assistir tudo também, é só ver o canal. Bom, o primeiro vídeo, o quinto lugar na verdade, o quinto colocado, é o vídeo da Aventura Tubarão Branco, que é esse aqui. A Aventura do Tubarão Branco História e ilustrações de Miguel Viana e Fabiano Oliveira Era uma vez um tubarão branco que queria ser igual aos outros tubarões. É uma graça, é que a voz dele tá com 5 anos de idade aí. Primeiro, ele perguntou ao Tubarão Martelo, como você enxerga com os olhos para o lado e para o outro? Lembre que esse livro, Aventura Tubarão Branco, tá disponível pra venda aí na nossa descrição e no Clube de Autores, né? Então, fique de olho aí. Então, esse aqui é o quinto colocado com 311 visualizações. É, não consegue ser visto por ninguém. O tubarão tá... E agora vamos ao quarto colocado, que é esse aqui, ó. É o nosso primeiro vídeo. O vídeo de estreia do canal. Na época era só eu que fazia. Ele era o ajudante. Oi, galera do YouTube. Estamos aqui hoje estreando o canal Fabiano Metal. Vamos falar sobre as origens do metal. Eu tava bem mais jovem na época. Ele é meu assistente. Vai lá, controla a câmera, fique lá. Veja que na época ele só usava sempre máscara, né? Então, esse aqui tem 525 visualizações. É o nosso quarto colocado. É um dos vídeos que chamou mais atenção, porque tem a música, né? Tem ele dançando. Ele tava com 5 anos ainda na época, então o pessoal achava mais fofinho. Agora, vocês que acompanham... No Roll, inclusive, né? O próprio Flexara se originou com uma ideia lá dos componentes de trazer o terror. Aqui... Uma música... Deixa de falar tanto, Fabiano Metal. E toca... Quem entende que a gente tá cantando... É isso aí. 525 visualizações é o nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, né? No nosso top 5 aqui dos vídeos mais assistidos do Tapa Olho Azul. Temos Batmaneto e UFC de Godzilla. Godzilla tá muito na moda por causa do filme que teve recentemente. Tá com 570 visualizações esse vídeo. Olá, fãs do esporte e luta de monstros. Oi, gente. Aqui estamos com mais um vídeo. O Batmaneto e o Fabiano Metal. E hoje a gente vai fazer uma batalha contra Zila e todo mundo. Zila. Da Zila. Não. Não presta. Tá bom. Nossa. Muito legal. Este é Zila. Você já conhece o nosso vídeo anterior dos monstros de Godzilla. Que... Ele vai lutar contra todos os outros monstros. É. E vai... E quando ele terminar de lutar com um, ele vai ficar como tá. É que deixa eu avançar aqui para as lutas mesmo. Agora dois. Agora dois, ó. Agora dois. Dois. Dois Mechagodzilla lutando contra Zila. Primeiro. O primeiro Mechagodzilla vai lutar. A batalha que ninguém nunca viu. Você só vê aqui no canal do Batmaneto. Que agora tá bom. E Zila ataca impiedosamente com suas garras afiadas e unhas pintadas de esmalte. Esmalte amarelo. Eles estão lutando no ar em pleno... De lado. Mas só que Zila é tão bom que ele consegue fazer aí só vir pela frente. Será que Zila vai enganar o King Kindoro? Zila conseguiu enganar o King Kindoro que tem três cabeças e olha para todos os lados ao mesmo tempo. ser colocado o UFC do Godzilla UFC Godzilla, tô gravando o vídeo tô gravando o vídeo do Top 5 aqui do Tapaúlio Azul 570 visualizações, agora em segundo lugar temos aqui com 1162 visualizações um que é inesperado, que a gente fez, realmente não planejava, não imaginava que ia ter tanto sucesso, que é Batman Neto brincando com Pinos Magi Oi gente aqui estamos pra mais um vídeo com brinquedos diferentes mas só que esse brinquedo não é algum qualquer é Lego é o que? é são pinos ah é, como esqueci, eu falei Lego Lego é o concorrente do pino mágico é é quem é mais velho pode lembrar pino mágico é o Lego na época que não existia Lego aqui no Brasil deixa eu achar uma peça aqui que eles vão gostar cadê? tem avião grande, avião pequeno, avião médio, avião... isso foi sorte minha que é branco e vermelho branco e vermelho? eu também não sei eu sei de um país que é a Polônia que tem essas cores, branco e vermelho esse é o vídeo vice-campeão de audiência nosso mil cento e sessenta e duas visualizações e finalmente o top 1 o primeiro colocado é um vídeo que tem quase 10 mil visualizações inesperadamente nove mil setecentos e vinte e quatro visualizações é o filme é o vídeo o baixo-planeto é a evolução de Godzilla curta o nosso vídeo e assista oi gente oi gente oi gente está aqui fazendo comentário desse vídeo de animação contando a evolução de Godzilla a evolução de Godzilla é interessante que esse vídeo a gente pegou do nada assim começou a falar em cima dele e aí as coisas quase ficaram engraçadas e acho que o pessoal também está muito na moda Godzilla como eu falei aí acabou fazendo sucesso quase 10 mil visualizações no nosso canal dele virar querido depois olha, ele ficou mais magro é eu gostei ela colocou no colírio pra quê? ó, detões caiu no gelo posso me ficar mais preto olha só e agora? tá ficando mais gordo tá engordando colocou lente de contato ah, tá lutando com o King Kong caiu na água olha e surfa também você gosta de Godzilla, é? gosto por quê? é um monstro japonês aquele é aquele difícil ah, aquele é a lava-lava lava-lava-montra é, lava-lava-lava-montra agora ele vai ficar o quê? vai ficar com limona? ah, esse é que dourar Esse vídeo é muito engraçado Os comentários Bom, eu vou adiantar aqui Se você quiser É só ir continuar aqui no nosso canal Seguindo, se inscrevendo Olhando as playlists da gente É só ver os vídeos mais populares Que você vai achar todos esses 5 vídeos Do nosso top 5 aqui hoje No canal Tapaúlho Azul Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Dá uma olhada aí na descrição O que a gente tem aí de novo para mostrar E na próxima semana Tapaúlho Azul está de volta com seus jogos no Roblox Ou alguma outra coisa que ele invente Valeu, até a próxima